Eu olho pra Jesus, pro amor de teus olhos, nada pode parar, o autor da vida, ó do silêncio. Fala, aprendido violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que ainda me conhece que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel. E hoje vamos aprender o louvor, autor da vida, da cantora Aline Barro, de maneira mais fácil que você vai encontrar aqui no YouTube, pra você aprender esse lindo louvor agora mesmo. Pega o seu violão, mas antes, se inscreva aí no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula que a gente posta todos os dias aqui, tá bom? E também, rapidamente, deixa aquele like aí que você nos ajuda a fazer o canal crescer cada dia a mais. É isso aí, se inscreveu? Deixou seu like? Pega o violão lá, solta a vinheta e vamos aprender. E pra você que gosta de cifras simplificadas, eu preparei apostilas em PDF, da maneira que eu ensino aqui no canal. Então chega aqui mais perto que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular. Veja como é simples, aqui a apostila da harpa cristã com as 50 mais tocadas, a listra dos louvores que você vai aprender, o vídeo exclusivo, é isso mesmo, tem um vídeo exclusivo pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples, os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor. Assim como você viu no celular, eu imprimi ela aqui no papel, pra você poder ver, ó, da maneira que você vai executar a letra, com as cifras, da maneira colorida e preta e branca. Você pode escolher. Então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que tá passando aqui, 22996081797. Te espero lá. Então vamos lá. Lembrando que essa canção na versão da Aline Barro está em Fá sustenido. Só que aqui pra facilitarmos, vamos tocar em Sol, meio tom à frente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro acorde vai ser Sol maior, toca as seis cordas. Dó com nona, ó, você vai só descer esses dois dedos aqui, ó. Mesmo desenho, toca da quinta corda pra baixo. Vamos fazer o Si menor com sétima. Você vai tá fazendo esse Ré maior aqui, ó, só de guia, tá? Ré maior. E você vai subir esses dois dedos aqui, ó. Colocar o dedo 2 no lugar do 1 e subir pra quinta corda esse dedo 1 aqui, ó. E você pode tocar com esse dedo 3 aqui ou colocar o 4, tá? Opcional. Toca da quinta corda pra baixo. Vamos fazer o acorde de Mi menor, tá? Toca aí seis cordas, tradicional mesmo. Vamos usar o Lá menor com sétima. Lá menor com sétima é a mesma coisa que o Dó tradicional, só que você tira o terceiro dedo, ó. Tirou, ficou esse aqui. Toca da quinta corda pra baixo. Vamos também usar o acorde de Ré tradicional aqui também, tá? O Ré maior. Toca da quarta corda pra baixo. Vamos usar o Sol com baixo em Si. Sol com baixo em Si. Você faz o Sol maior, tirou o dedo 2, troca da quinta corda pra baixo, ó. Pra soar a inversão. Tá bom? Então vamos lá. Pra executar o ritmo, eu vou usar o acorde de Sol maior, tá? E Mi menor. Só pra gente trocar aqui. Primeiramente, vamos apresentar pro acorde vermelho, que é o acorde de ritmo completo, que é com quatro tempos. A gente vai fazer isso aqui, ó. Dois pra baixo, pega os movimentos. Dois pra cima e um pra baixo. E depois, contando até quatro, começando de cima, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Aí eu troco de acorde, ó. Dois pra baixo. Dois pra cima e um pra baixo. Pega os movimentos. E depois um pra baixo, pra cima, um pra baixo, pra cima. Aí eu troco de acorde. O andamento vai ficar assim, ó. Três, quatro, e um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Repare que assim que eu termino os quatro movimentos, eu já inicio trocando de acorde pra próxima. Ó, um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tá bom? É como se fosse um quinto movimento, quando terminando assim, ó. Se eu fizesse um, dois, três, quatro, e fizesse o quinto, certo? Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Já iniciasse o quinto assim. Só que a troca de acorde já. Inicia um. Volta o ciclo, ó. Fazer bem devagar, ó. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Como se fosse o cinco, eu já inicio o ciclo. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tá bom? Esse vai ser pro acorde vermelho. Pro acorde azul, que é o acorde de troca mais rápido, tem dois tempos apenas. Você vai fazer um movimento pra baixo. E depois você vai fazer um movimento pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Contando até quatro. E assim você vai fazer o ciclo também, depois desses quatro movimentos, a troca de acorde. Um, um, dois, três, quatro. 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 Tá bom? Então, pra gente iniciar, eu já preparei essa cifra em PDF pra você poder me acompanhar com o slide que eu vou passar agora. Tá bom? Manda mensagem pro meu WhatsApp. 22996081797, pedindo a cifra desse louvor que eu vou mandar pra você. Tentando me parar, me fazer desistir, mas eu não vou levar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque não há um novo evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham com o caminho, e com palavras que irão me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, sempre vou me levantar, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo a papai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar com o dor da vida. Quando o silêncio abre, lhe dá que Deus me abençoe. Eu vivo pela fé e tenho um Deus esquerdo a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho grito e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, tenho vida em Deus, tenho força em Deus, espero só em Deus, tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo a papai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, não pode parar com o autor da vida. Então é isso aí, aprendi o violão, espero que você pratique esse lindo louvor. Lembrando que o tom original da Aline Barro é Fá Sustenido. E aqui tocamos em Sol, meio tom à frente, pra facilitarmos, tá? Porque Fá Sustenido, usamos muita pestana, ou iríamos precisar o capo atrás pra tocar com outros desenhos. Então pra facilitar, coloquei em Sol, tá? Mas vai mudar meio tom só, não vai mudar muita coisa. Mas espero que você pratique o ritmo, os acordes, pra você aprender esse lindo canção, até mesmo louvar o Senhor na sua igreja, tá bom? Se você quer aprender outras canções na versão original, assim também como essa, baixe o meu app de Cifra Gospel. Lá tem cifras simplificadas e originais, de maneira pra você aprender rápido, tá bom? Se você está me assistindo pelo celular, clica no link na descrição, vai jogar você direto pra Play Store pra fazer esse download. Está aqui meu aplicativo, tá? Pra você ver como é que é o desenho, pra você fazer o download do aplicativo correto. Então é isso aí, fique com Deus e um forte abraço. Então é isso aí, fique com Deus e um forte abraço.